Para o que serviu, para a luz, nossa passagem nesta terceira dimensão confinada? Mas para nada absolutamente, há estritamente nada. O arcanjo Lucifer, no início da anomalia primária da fonte, como ela se chama, com os arcontes, bem anterior ao confinamento deste mundo, e imaginaram, em sua estupidez, que fazer sofrer, privar da luz que vocês são, ia vos tornar maiores. Mas é estúpido, se vocês são luz vocês não têm necessidade sobretudo de serem maiores, é totalmente inútil. Isso, ainda é uma visão luciferiana e new age que vos faz crer que é necessário melhorar, pagar um karma, encontrar a verdade, é sem fim. Não pode haver fim nesse procedimento. O único fim, é a verdade. Você é luz, você não tem necessidade de nenhuma forma e de nenhuma história. Portanto eu repito que nenhuma dimensão é necessária para a fonte, nenhuma, e mesmo que nenhum mundo é necessário para o que você é, mas enquanto você não o vivenciou, é chinês porque você permanece submisso às crenças diversas e variadas que você vivenciou durante sua vida. A liberdade tem apenas que fazer, a liberdade é perfeição, a luz é perfeição. Você mesmo já se coloca em distância assim que você acredita que há uma história, assim que você acredita que há algo a evoluir, a melhorar. É a pessoa quem evolui e quem melhora, não o que você é, a menos que você esteja identificado à sua pessoa. Então aí eu te digo coragem, hein, para a sequência. Todos vocês vivenciaram, e vocês são muitos a ter vivenciado, mesmo sem o saber, porque nós vos dissemos, dos encontros com os seres de luz, com os vegalianos, com os povos da natureza. Vocês vivenciaram experiências vibratórias, a onda da vida, da liberação, alguns estão estabelecidos na liberação, e no entanto a atração da matéria, ela, não é elevada porque há o hábito do confinamento. Mas enquanto você está confinado, tudo que você pode conceber no nível espiritual é falso, mesmo se isso te permitiu evoluir em meio a este mundo. Mas você não é nada do que você viveu neste mundo, o que você jamais foi confinado, o que você é sempre foi livre. A crença no confinamento, que reforçou o confinamento, através do que eu chamei na época o sistema de controle do mental humano, muito simplesmente. Porque você funciona, e todos nós funcionamos, na Terra, em ressonância com as egrégoras, com as linhas de predação como falei na época, Enquanto você está submisso a isso, você não pode ver a verdade nem ser a verdade, você, pode apenas ter a ilusão de progredir, de se elevar, de compreender. Mas isso, é típico das ditas forças luciferianas, que não tem mais nada a ver com lucifer, mas são as forças do confinamento que estão em operação, mesmo na espiritualidade. Não há nenhuma saída nisso, a única porta de saída, é o coração, não é o conhecimento, não é a pessoa, não é o karma. Ora para viver o coração, é necessário ser muito simples, é necessário estar despojado de toda essa confusão espiritual, apresentar-se nu para ser luz. Quando você parte para o outro lado, você não pode levar nada, nem a menor peça, nem a menor roupa, e quando você recupera o que você é, nenhuma história lhe é útil, sobretudo não aquelas vividas no confinamento, que são apenas os engramas de sofrimento. Cabe a você saber se você quer ser livre ou se você quer, ou prefere, acreditar correr atrás da liberdade. Você disse que o arcanjo lucifer foi estúpido? Sim, é estúpido. A ideia é estúpida, não o arcanjo. É de uma estupidez sem nome. É como se você dissesse que um arconte é estúpido. Mas eu vos lembro que há o mesmo coração em Ialdabaoth que em vosso coração, que em meu coração. São as camadas da ignorância que foram acrescentadas, esses pseudo-conhecimentos espirituais que são uma cegueira, a necessidade de compreender, a necessidade de explicar, a necessidade de encontrar os sistemas de coerência. Na ilusão, não há nenhuma. É por isso que a liberação não pode se fazer em não importa qual momento, no nível coletivo. É obrigatório atender as circunstâncias particulares que começaram em 1984, e isso agora faz 33 anos. E vocês têm os irmãos e as irmãs que têm bom coração, mas que ainda estão, por hábito, e são sobretudo aqueles que terão necessidade de uma aclimatação à luz, porque eles sempre imaginaram a luz como exterior a eles. É o princípio do confinamento arconte com o luciferiano. Vocês são tributários de vossas projeções, tributários de vossos pensamentos, de vossas crenças. O que são as religiões senão um sistema de escravidão? O que são os laços de sangue senão um sistema de escravidão? É um pouco o lado, eu diria, irônico dos arcontes, de terem criado essa noção de ação-reação, de karma, porque é sem fim e se não houvesse o processo clínico que foi chamado destruição total da vida e reconfinamento, o que é que se passaria? Vocês girariam indefinidamente, em círculo. Eu os lembro que este sistema solar está confinado a seis ciclos, porque não se pôde, a luz não pôde ir ao encontro de vossa liberdade, e ainda menos ao encontro dessa lei criada pelos arcontes da qual alguns de vocês se deleitam, que se chama o livre-arbítrio. Vocês veem onde conduz livre-arbítrio? Na parede, e foi assim todos os cinquenta mil anos. Honra ao Mikhail Ivanov, julho dois mil e dezessete